Sem cargo público pela primeira vez em 34 anos a partir do início do ano que vem, o presidente Jair Bolsonaro foi convidado a ocupar um cargo na direção do seu partido, o PL. Seria uma forma de Bolsonaro manter uma remuneração e seguir em evidência no cenário político. O presidente do PL, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, propôs a Bolsonaro ser presidente de honra da legenda. O cargo faz parte da Executiva Nacional, órgão que toma as principais decisões do partido. De acordo com membros do partido ainda não houve uma definição. Em paralelo, existe a ideia de que Bolsonaro monte um escritório em Brasília e passe a rodar o país fazendo palestras. O presidente deve continuar morando na capital federal.